Mesmo ao longo da formação é possível verificar algumas amostras das ações que estão sendo desenvolvidas com base em técnicas de microgerdinagem. Consumir esses produtos tem as suas vantagens para a saúde da população, segundo diz a Coordenadora Técnica de Agricultura Urbana e Periurbana. É tão grande vantagem, principalmente hoje, que nós vivemos num mundo cheio de contaminações, de agrotóxicos, onde também pessoas hoje exigem mais saúde, mais qualidade alimentar. Esse horto ali está também no mesmo momento. Essa formação que nós temos ali é precisamente quando aprende mais, aprofundar mais conhecimento sobre a implementação de hortos urbanos. E nós estamos ali para hoje, é que realmente ele é um produto orgânico, porque desde a preparação até a pessoa se fica comendo para o maior tratamento, mas é no cabo de hoje que nós estamos ali hoje, quando prende faz aquele óleo através de tendente, onde nós estamos a usar a própria semente e também folhas para não fazer tratamento. E nós estamos ali para ter realmente um produto orgânico, livre de agrotóxicos. E da ESCA, a Câmara Municipal da Praia pretende implementar, passando desde já, pela formação dos munícipes interessados no projeto. Por isso que fomos tomar essa formação de formadores, para virmos cá, dar formação a qualquer pessoa interessada e que possa fazer em casa. E se nós hoje não estou a usar caixas de palete, forado com o plástico, não pode pôr em qualquer canto da nossa casa, não pode pôr na terraça, na varanda. E depende de nós, cada um de nós, para não levar aquela horta, para não tratar direito e para não seguir os conselhos que o nosso técnico está a passar na casa de cada um para não transmitir. Esta iniciativa enquadra-se no âmbito da implementação do projeto piloto de agricultura urbana e periurbana. Está a ser desenvolvida em parceria com a Autarquia Preense, a Câmara de Dakar e a FAO.